Música Herança recebida diretamente dos avós não pode ser usada para pagar dívidas de pais falecidos. O entendimento é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma do STJ fixaram o entendimento de que nenhuma dívida de pais já falecidos deve ser paga como herança deixada aos netos pelos avós. Essa advogada especialista em direito de família e sucessões explica que o artigo 1792 do Código Civil que é aplicado nessas situações. A herança não pode ultrapassar o espólio do devedor, então fica totalmente fora dos encargos. O devedor vai esgotar a dívida dele, vai ser responsável todo o patrimônio dele. Acabou o patrimônio, infelizmente sobrou dívida, essas dívidas ficarão sem recebimento, não vão ser quitadas, porque não ultrapassa pais, filhos e nem contos, não são responsáveis por esse patrimônio. O caso analisado pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça aconteceu em Goiás, onde um credor entrou com uma ação para que uma dívida em nota promissória feita por pai já falecido fosse paga com a herança que os netos receberam da avó paterna. O pedido foi aceito pela Justiça Goiana, mas a decisão foi reformada aqui no STJ. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o patrimônio herdado pelos netos jamais integrou o patrimônio do devedor. Ele apontou que a herança por representação tem a finalidade de reparar os danos sofridos pelos filhos em razão da morte dos pais, o que viabiliza os descendentes de receberem herança dos avós ou tios. O magistrado concluiu que responsabilizar os filhos do devedor pré-morto pelo pagamento da dívida é inviável no direito brasileiro. Por isso, a ação monitória foi extinta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti